Boa tarde a todos, Adebrezes Gomes. Estou gravando esse vídeo com continuidade a respeito do processo que está acontecendo comigo, com o servidor público da Prefeitura Municipal de Montadas. Como eu havia dito, nós entramos com requerimento junto ao Executivo, para que fosse revista a decisão de mudança de secretaria. E hoje eu tive a informação, olhei num diário lá, foi publicado. Ele publicou, porém, deu indeferido a minha solicitação. Mesmo assim, nós vamos procurar os meios legais, ainda cabe recurso, lógico, para ver se a gente consegue reverter essa situação. Eu estou falando isso porque não é um fato, um ato da publicação pública errado. Ele pode fazer isso. Só que assim, tem que ter uma justificativa. Tendo em vista exatamente que ele me transferiu para lá, e eu estou lá de oito da manhã, de sete da manhã até meio-dia, e de uma da tarde até quatro horas da tarde, sem fazer nada. Eu estou lá sentado, está certo, num alojamento, ou deitado num alojamento também, sem fazer nada. Isso é constrangedor, isso é humilhante. Eu só fui contratado pelo serviço público para servir ao povo como motorista, está certo? Houve a oportunidade de me ser removido para a Secretaria da Educação, e foi me dada essa oportunidade, e eu fui transferido. E foi cancelado, foi revogada essa portaria que me transferia para a Secretaria da Educação. Me botou para a Secretaria da Infraestrutura, e eu estou lá sem fazer nada. Entendeu? Há praticamente quase trinta dias. Isso é injustificável, gente. Eu queria saber o porquê disso. Então, aqui, eu fico, a população, os alunos, as mães, ficam tudo perguntando a mim o que vai fazer. Eu disse, eu não sei. Eu não sei, porque os recursos nós estamos dando entrada, nós estamos trabalhando. Eu queria trabalhar, eu quero trabalhar. Entendeu? Eu não posso ficar lá o dia todinho sem fazer nada. Sem fazer nada. Isso é a pior coisa do mundo. Eu fui contratado pelo povo, eu estou sendo pago para trabalhar. Infelizmente, não estou conseguindo. Está certo? Esse é mais um vídeo. Nós vamos divulgar outro quando sair o resultado da nossa ação, junto com o Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público Federal do Trabalho. Está certo? Nós vamos divulgar e vamos aí divulgando. Eu só queria uma justificativa. Não é que eu não queira trabalhar, eu quero. Só que eu estou sem fazer nada. Não existe justificativa para me instalar, nem ter sido transferido. Porque não há necessidade. É tanto que a gente está provando já essa realidade. Que até hoje já vai fazer um mês que eu estou lá sem fazer nada. Está certo? Houve uma redução do meu salário. Não um salário base, mas uma redução porque eu tenho uma gratificação de 20% baseada em lei. Eu perdi essa gratificação. Entendeu? Então, ficou ruim para mim também. O que eu gosto de fazer é dirigir para os alunos. Está certo? Se tivesse aula, ótimo. Com certeza não haveria essa transferência. Mas eu não sei por motivos quais me foi transferido. Cabe a gente apenas agora obedecer. Está certo? Vou continuar fazendo meu trabalho. Quer dizer, lá sem fazer nada. E aguardar o que vai acontecer. O que eu quero é trabalhar. Eu quero trabalhar. Tudo bem? Valeu. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.